Contra o Awali, a final foi contra o Awilau, que havia eliminado antes o Flamengo. E vocês lembram o que o Rodrigo falou e saiu de um? Lá, velho, o pessoal só ficou bravo comigo, falei nada demais. Mas é que é uma oportunidade legal, você não falou nada demais mesmo. Ele fez inclusive um dos gols da Semi contra o Awali, né? Awali, isso. E disse, perguntaram, pô, vocês estavam esperando o Flamengo? Não, eu estava trabalhando com as duas possibilidades. Era muito real também, para mim, a chance de ser o Awali. Porque é um time forte mesmo, né? Ali, para os padrões. Agora estou confundindo. Awali, lá ou a final? A final foi o que eu estava? Awali foi a semifinal. Isso. Aí é a semifinal. Isso. E você marca. Tudo igual, Vinho. Tudo igual. Não, mas como você falou, foi... Depois do jogo da final, eu também falei, me expliquei lá. O pessoal ficou bravo. O torcido Flamengo foi bravo com você? Ficou bravo, mas eu entendo. Eu estava no Rio agora, eu conversei com o Flamenguista. Ele falou assim, não, relaxa. Foi pela emoção, tipo, no calor da emoção. Ali, a gente estava bravo por ter sido eliminado. Acabou que juntou isso, mas eu nem falei nada demais. Foi porque realmente era... Querido bom, pô. Ficar bravo com o Rodrigo, está de brincadeira, né? E outra, querendo que é consenso. E essas coisas na internet é meio complicado, né? Na rede social, a gente sabe como é que é, né? Na rede social, isso que é. A gente fala uma coisa, as pessoas entendem o que elas queriam. Aí corta naquilo a frase, para que fique polêmico. Pode ficar tranquilo, eles que começaram. E é o que falam, né, Oplina? Tentaram aí um negócio aí, tal de... Pode esperar. Pode esperar. A sua hora vai chegar, mas não chegou. Mas... Tranquilo. Não, foi o que eu falei. Já foi novo, né? Vocês estão querendo me complicar. Não, não. Não, mas foi o que eu falei. Tipo, eles realmente brincaram, sim. Que foi até o Marcos Braz, né? Que puxou a música. Mas, pô, a gente levou numa boa lá. E depois eu só dei a entrevista falando que realmente os jogadores do Real estavam falando lá. Tinha muita gente falando, ó, toma cuidado. Porque eu não conhecia muito o time do Al-Hilal. Conheci o Flamengo. Sei que o Flamengo é um grande time, mas não conhecia muito. O Al-Hilal, e todo mundo falou, não, o Al-Hilal é bom. E comecei a ver o jogo. Falei, é, realmente os caras são bons. Se fosse pra apostar em alguém, pelo começo que eu vi do jogo, ia apostar em eles. No Marroco ainda, o mundo ora, vem garfado. E aí foi o que eu falei depois. É uma notoriedade do Flamengo. É, foi o que eu falei depois na entrevista. Mas aí entenderam tudo errado, virou um assunto lá. E aí, eu falei depois. E aí, eu falei depois. E aí, eu falei depois.